Então por favor, vocês fiquem à vontade. Ah, a gente tem um par de ingressos, dois pares de ingressos, é isso? É, dois pares de ingressos. Então vamos ligar no 31330116, que é o telefone do nosso marketing. Você liga, os primeiros que ligarem já vão faturar aí um par de ingressos cada um, tá bom? E todo mundo tá convidadasso. Eu vou fazer o seguinte, o tempo tá tão pequeno que eu já me despeço. Um ótimo final de semana pra você, na segunda-feira a gente tá de volta às duas da tarde. E a gente vai ficar aqui com os meninos, doutor Caio e doutor Ted Mark. É com vocês. Mamãe, não, mamãe, por favor, agora não. Não é só ligar pra produção, não chegar aí pra ganhar o ingresso. A senhora já ganhou, ela tem cortesia. Que coisa, mamãe. Pois é, então pessoal, é o seguinte, daqui a pouco estaríamos no Teatro Arthur Azevedo e eu, Caio Alves, fazendo vários personagens, tipo Vanessão e o... Tu tá aqui tranquilamente, mas pode mudar. Tudo bom? O jeitinho já ficou estranho totalmente. Muda, gente. A roupa é escândalo. Eu adorei a menina falando da maquiagem. Pena que eu não tô... Eu não fiz nada de blush, mas já entendi. Antigamente eu fazia do nariz, entrava, atravessava o cérebro, morria tudo. Mas não esqueçam, mais tarde, preço acessível, 30 reais, plateia, pros ricos, pros pobrezinhos, mas eu sei que tem muito rico também que compra, não vem com babado não. Vai estar 20 reais e 10 a metade, 10 reais pra quem não tem condição. 10 como em cima, tá certo. Quem não puder ir na plateia, mas como diria a Vanessão... 10.000 reais pra quem não tem condição. 11.000 reais pra quem não tem condição.